Oi gente bom dia tudo bem com vocês tá vendo essa árvore aqui ó excelente árvore ela é um grande símbolo do cerrado essa aqui gente é a arueira existe outra espécie também de arueira que é arueirinha que é medicinal essa também é usada medicinalmente também a casca dela e sua madeira gente sua madeira por ser forte é muito usada para fazer cerca para fazer móveis e ela é uma árvore que cresce até uns 20 metros de altura e eu vou chegar aqui perto aqui tem uma mais novinha aqui apresentar para vocês aqui a folha dela mas é perto e o tronco ela quando tá novo o tronco dela fica meio é inventado claro então ela é usada medicinalmente a casca dela ela é boa para muita coisa tem até o canal de plantas medicinais que curam aí vocês podem procurar lá a arueira vocês vão achar aí e essa é a arueira gente é isso aí abraço fiquem com Deus e até a próxima